Essa é a guitarra de Jimi Hendrix na icônica apresentação do músico norte-americano em Woodstock. E é exatamente o aniversário de meio século do mais famoso festival de rock da história, o tema do episódio desta semana. Eu sou Rafael Carvalheira. Eu sou Leonardo Spinelli. Esse é o quinto episódio do podcast O Fato É. Então, ali foi um fenômeno que foi feito pra mim pelo filme, né? O filme tornou aquilo um paraíso, né? Ficou uma coisa maravilhosa, né? Idílica e tal assim. Porque foi um desastre aquilo ali, né? Como é, Teles? Eu conheci um cara que foi lá com a banda, a Joe Boyd. Ele foi com... Uma banda folk inglesa. Eu não lembro o nome dela. Ele foi com essa banda e foi um desastre. Ele lembra que ficou passando fome lá. Ficou passando fome e a banda era famosíssima da Inglaterra. E dançou também que não... Os caras eram... Os caras... É fairport convention. Esse Joe Boyd é o cara que produziu o primeiro disco do Pink Floyd, né? Ele foi... Ele tem um bocado de coisa assim, de grande. Eu conheci através de Geraldinho. Mas é o seguinte, mas ele disse que foi um desastre, assim. Para chegar lá, de avião, né? Terminou o show, não tinha... Não tinha o que comer. E o pessoal voltou de avião na mesma hora e tal. Você vê, tem aquele cara, João do Sebastião, que apareceu ali. Esse Joe Boyd disse que ele estava no aeroporto procurando carona. E ele deu carona a ele, né? Quer dizer, João do Sebastião estourou no filme e foi a... Foi a Porto Convention, que era famoso, não apareceu. Famoso na Inglaterra, né? Mas foi um fenômeno muito do documentário. O documentário é maravilhoso. O documentário mudou tudo. Os caras que eu conheço, os doidões que eu conheço dos anos 70, todos foram influenciados para aquele filme. Mudou a vida de muita gente. Você queria ser aquilo, né? Aí se vendeu o estoque de toda forma. Não precisa imaginar, né? Camisa, camiseta, calça. Você vê que até hoje o site deles vende uma enorme idade de... Uma enorme idade de camisas do festival, né? De 50 anos. Até meu filho mandou uma agora para mim. De 50 anos do festival. Quer dizer, foi um fenômeno que acontece. Assim, como uma música que estoura. Houve outros festivais grandes, importantes. E esse o estoque foi que estourou, né? Foi que deu certo. Esse aí é o José Telles, jornalista do JC. Um dos maiores críticos de música do país. E não está sozinho na análise de que o estoque, embora um acontecimento importante, foi superdimensionado pelo documentário de Michael Walliff, um ano depois de realizado o festival, né? Ou seja, foi um fenômeno favorecido pela exposição midiática que rende frutos comerciais até hoje. Léo, mas vamos explicar o que foi aquele festival para quem nasceu de teletubbies para cá, né? Em 1969, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã e crescia a insatisfação com o governo Richard Nixon. Havia uma demanda reprimida dos jovens por liberdade de comportamento e de pensamento. Os grandes festivais a céu aberto ocorrem nesta esteira. Um deles foi Woodstock, que se mostrou confuso desde o início. Retirado da cidade de Woodstock, foi transferido de última hora para uma fazenda da pequena cidade de Bethel, a duas horas de Nova York. Com nomes como The Who, Joe Coker, Janis Joplin e Jimi Hendrix, além de outras 28 atrações, os organizadores esperavam algo em torno de 60 mil pessoas nos três dias de paz, amor e rock'n'roll a partir daquele 15 de agosto. Mas o evento parece ter saído do controle. Foram mais de 400 mil pessoas no local, formando filas imensas de veículos nas estradas. Um dos primeiros problemas foi a falta de comida, né? Para alimentar tanta gente, né? Foi preciso improvisar postos de alimentação gratuitos e cidades vizinhas doaram frutas, enlatados e sanduíches lá para a galera. Com a superlotação, barracas, colchonetes e trailers se espalharam pelos quatro cantos da fazenda e até nas propriedades vizinhas. Cerca de 70 médicos e 36 enfermeiras fizeram 6 mil atendimentos. Três pessoas morreram. Uma por overdose de heroína, uma por ruptura de apêndice e a terceira atropelada por um trator. Houve ainda dois partos. Os mais de 600 agentes de segurança contratados e policiais voluntários decidiram ser light lá com as drogas, né? Cem pessoas foram presas só. Muitos shows teriam sido cancelados se não fossem os helicópteros e passarelas exclusivas para os artistas não enfrentarem a multidão e a lama que se formou com as chuvas. Depois, houve uma enxurrada de pedidos de indenizações de quem tinha ingresso, mas não conseguiu chegar ao local. O Woodstock não saiu barato. Tinha algum festival comparável ao Woodstock naquela época? Porque se fala em meio milhão de pessoas que foram para lá, né? Cara, eu acho que não chegou, acho que não deu estudo, não. Isso é feito o caso da madrugada, que bota um milhão e não tem três pessoas. É porque deu muita gente no lugar que não tem estrada, né? Então, ficou quilômetros de engarrafamento, né? Não deu para tudo. Se você for medir, ali tem o quê? 250 mil pessoas. Mas é um absurdo de tanta gente. O Atlanta Pop Festival foi mais ou menos na mesma época, deu exatamente isso por aí também. 150 mil pessoas. O Otkin Glens deu muito mais, né? Deu muito mais do que Woodstock. Acho que duas vezes mais que Woodstock. E aí o D. White também, né? O D. White deu até uns 300 mil pessoas. E foi uma coisa que chamou a atenção, porque era perto, aquilo que faz, era perto de Nova York, né? Onde estava toda a mídia, a grande mídia americana estava ali e eu estava na Califórnia, né? Então, você tinha toda aquela mídia e era o estado de Nova York, inclusive, né? Então, aquela mídia deu muito mídia e foi uma coisa bem... Uma coisa, foi uma contingência que aconteceu, por exemplo, você pega Santana, que virou o ídolo de uma hora pra outra, não tinha nem desgravado ainda, né? Ele estava gravando o primeiro disco, ele foi pra Podstock e o cara, Billy Graham, impôs, assim. Meu artista vai, ele dou esses aqui, mas vai o desconhecido. E o cara bombou, né? Por quê? Porque o filme foi muito bem feito, velho. Você tinha gente ajudando como o Martins Scorsese, né? Savou o festival do prejuízo e tornou ele um mito, né? Pra mim, o filme é fundamental. Por exemplo, a primeira banda que ia tocar no festival não conseguiu chegar, que era Sweetwater, uma banda foco bem legalzinha, e ia começar... Ia começar... e botaram Jorge e João do Sebasti no lugar dele, porque, aliás, entrou em Rich Havens antes e teve que segurar duas horas de show porque não tinha que ficar nesse lugar. Então, botaram o João do Sebasti porque a banda não tinha chegado. Teve uma banda que foram em dois helicópteros mesmo. Os caras achando que não iam chegar vivos. Teve todos esses desastres, todos aí e tal. Mas eles só mostraram o melhor momento, né? Feito o Carnaval da Bahia, ele não mostra a pipoca levando porrada. O galho da madrugada, o galho não mostra a loucura que tem por trás, né? Briga, confusão. O Distóx só mostraram as coisas boas. Aí ele é maravilhoso. Você vê o festival daquele, você quer ser igual àqueles caras. Foi um fenômeno mediático com aquilo ali, principalmente isso, né? Quer dizer, o Distóx, então, estava integrado, né? Numa fase, numa época de grandes festivais ali, você falou vários aí, inclusive a Ilha do Aide também, lá na Inglaterra, se eu não me engano. E você também falou da questão do Carnaval. E eu queria trazer um pouquinho o Distóx, esses festivais, esses grandes festivais aqui para o Brasil. Qual foi a influência que esses festivais tiveram aqui no Brasil? E também, se hoje a gente tem, hoje a gente vê um Rock in Rio, por exemplo, que parece um parque de diversão Lollapalooza, um parque de diversão aí para a juventude. Se dá para fazer algum paralelo entre os festivais de ontem e o de hoje. E também essas festas que a gente vê no Carnaval, por exemplo, do Carvalheira e outros aí do que festas fechadas, a gente consegue fazer algum paralelo? Qual a influência do distóx desses grandes festivais para o que a gente vê hoje como sinão de diversão para a juventude? É, claro, porque antes os festivais eram coisas mais formais, você vê o Monterey Pop, que foi de 67, que tem um desimente que estourou, o D.U., o G.D. Joplin, era o pessoal sentado, todo mundo sentado, todo mundo bem vestidinho e tal. Como o distóx deu certo, rende ele até hoje, foram poucos festivais, até que esgotou, né? O Brasil teve alguns festivais, mas tinha repressão pesada, né? O de Guarapari, por exemplo, hippie era para a vida de entrar. Você vê um festival de rock and roll nos anos 70, psicodélico, que não pode entrar hippie, os hippies estavam embarcando e mudando de volta para o Rio. Quer dizer, a polícia estava baixando o cacete em hippie e tal. Quer dizer, e a gente não tinha também uma estrutura para um festival daquele tipo, né? O de Guarapari foi uma merda, com a minha história, assim, tecnicamente falando. Mas, assim, aí começaram a rolar festival, né? Fazenda Nova teve festivais grandes, tanto, assim, feito a primeira feira experimental de Fazenda Nova, como a primeira feira de Fazenda Nova, como a feira de música de Fazenda Nova, como os mais MPB, né? O Chico Buarque, o Ministro de Moraes, esse pessoal. Aliás, o Chico Buarque nem veio, foi proibido, né? Quando o Chico Buarque ia cantar, com o Naralhão e tal, e coisa, e foi proibido isso. Isso foi na vésper, e foi proibido, né? E formou esse modelo de diversão, de reunir todo esse povo juntos, né? Que chegou ao máximo no Brasil, o Rock in Rio 85, né? E hoje em dia, o festival, na verdade, é mais festival de rock, né? Festival de música, entra todo mundo, você vê que o Sandoe Júnior entra no Rock in Rio, o Silvete Sangalo entra no Rock in Rio, é um festival de música impulsionado por indústria, de entretenimento, indústria de alimentos, indústria... é uma grande feira de negócio, na verdade, né? Onde se vende coisa pra gente jovem, né? Porque o festival, a maioria das pessoas que vai, a maioria das pessoas que vai, é a gente jovem, né? É um grande mercado hoje, e tá cada vez maior, né? E tá segmentado até pro estilo musical, mas que antes não fazia esse tipo de coisa, né? Como os sertanejos. virou um grande negócio, na verdade. O distoque foi que fez isso, né? Fez sem querer... Quer dizer, o distoque provou que aquela coisa funcionava, né? Que não era só doidão que curtia aquele tipo de coisa. Aí depois começou a se ver que podia vender produtos daquele festival, e aí foi, né? Essa coisa se consolidou nos anos 80 com Live Aid, aquele festival que teve dois continentes, né? Três continentes, e por aí vai. Aproveitando a deixa de Teles, pulamos meio século no tempo, saindo de Woodstock para hoje. Os festivais privados de música viraram um mercado bilionário mundo afora desde então. No Brasil, o mais famoso deles é o Rock in Rio, mas o negócio se diversificou a partir deste século, até chegar às festas fechadas de carnaval, festivais de pagode, sertanejo, forronejo, e por aí segue, explorando o potencial de consumo popular, dos ricos aos pobres. Aqui em Pernambuco, uma das grandes produtoras de eventos é a Tampa. André Gink, um dos sócios da empresa, nos disse, por exemplo, que em apenas três eventos anuais que eles realizam, Tamandaré Fest, o Olinda Beer e o Carnaval do Parador, mais de 100 mil pessoas comparecem. É gente pra Dedéu. Se em Woodstock, os ideais da juventude eram de paz, liberdade do próprio corpo e desprezo ao dinheiro, o publicitário Manuel Cavalcante, da Ampla, entende que o jovem de hoje está integrado ao mercado de consumo, mas busca marcas que se envolvam com propósitos sociais, bandeiras atuais como inclusão, igualdade de gênero, por exemplo. Em conversa com Léo, ele lembrou ainda que a juventude atual tem à disposição às redes sociais para guerrilhas de pressão em defesa dos próprios valores. Bom, o jovem claro continua sendo um público importantíssimo e estratégico para as marcas, não só por ser um público numeroso, mas também por ser um público formador de opinião, um público que é muito ativo nas redes sociais, é um público também muito crítico, muito idealista e que vem cobrando das marcas uma atuação com um propósito, que compartilhe de valores que eles também têm e aí é sobretudo adotar uma postura mais sustentável, socialmente responsável e fazendo a chamada pressão social que obriga essas marcas a mudarem muitas vezes seus produtos, seus serviços e também sua comunicação de uma forma mais adequada aos novos tempos. Vou citar aqui o exemplo da pressão em cima da indústria dos refrigerantes. A Coca-Cola há anos que não lança uma marca de refrigerante nova, mas por sua vez vem adquirindo bebidas mais saudáveis como sucos, isotônicos, águas. A McDonald's também que vem mudando gradativamente o seu cardápio oferecendo produtos mais saudáveis. A Skol que do ponto de vista de comunicação mudou radicalmente sua linha que era uma coisa bem machista voltada para o público masculino objetificando a mulher e chegou um momento que eles até pediram desculpas pelo tipo de comunicação que eles faziam antes e agora estão fazendo uma comunicação totalmente diferente voltada para outros tipos de público inclusive públicos que historicamente foram marginalizados na publicidade. Do ponto de vista da comunicação a dinâmica também muda radicalmente pela quantidade de canais e de pontos de contato que hoje a gente pode utilizar para falar com a população em geral mais com jovens sobretudo e também relativa à expectativa que eles têm. Eles já nasceram nesse ambiente digital e eles esperam que as marcas falem com ele de uma forma muito segmentada muito particular e única entendendo que eles querem ouvir de mensagem na hora que eles querem que hoje em dia obviamente é possível graças à tecnologia e à coleta dos dados o chamado Big Data mas nem por isso deixa de ser uma coisa extremamente complexa e é um desafio muito grande para as marcas saber como chegar com aquela mensagem correta para aquele contexto e tem sido um desafio muito grande. Historicamente a publicidade se valeu muito da comunicação de massa e aí obviamente não tinha essa segmentação as mensagens precisavam ser uma mensagem mais genérica mas que isso hoje em dia por si só não é mais suficiente as pessoas podem ter conhecimento do produto ou do serviço por meio de um comercial de TV mas certamente eles vão depois para o ambiente digital para entender aquele produto conhecer a reputação saber se aquilo que ele está prometendo é o que ele entrega para daí tomar a decisão se compra se contrata aquele produto ou serviço ou não e obviamente tem sido um desafio enorme tanto para marcas como para as agências para fazer esse tipo de comunicação tão segmentado de uma forma eficiente os jovens de ontem são os idosos de hoje e de amanhã e a gente está passando por uma inversão da pirâmide etária a gente vê isso pela necessidade própria da reforma da previdência por exemplo mas então resumindo as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos então há obviamente um envelhecimento da população e eu quero saber o mercado publicitário o mercado como um todo está preparado para esse novo consumidor e mais idoso quanto mais cedo as marcas criarem esses laços afetivos esses vínculos emocionais por mais que a fidelidade hoje seja uma coisa bem mais efêmera do que já foi maior vai ser a chance desse contato permanecer aí na na sequência da vida adulta dos jovens e por isso mesmo eles são tão estratégicos por outro lado a gente está no momento que todos sabem que os jovens estão tendo menos filhos e a população está vivendo mais a gente teve recentemente até a questão da previdência discutindo isso então a gente tem outro público que é muito importante estratégico para as marcas que às vezes tem ficado meio de lado ficado esquecido de tão grande que é o foco que as marcas tem hoje em dia no jovem na população nativa digital então as marcas precisam sim olhar para o jovem entender a melhor forma de comunicar para eles mas sem deixar de lado um público importante estratégico e cada vez maior de pessoas de geração baby boomers geração x que tem suas necessidades suas agências diferentes e que precisa ser contemplado também por elas a despeito dos problemas de organização do ponto de vista social e cultural Woodstock capitalizou um sentimento que estava posto no mundo os anos 60 e 70 do século passado foram de contestação e repactuação de comportamentos com movimentos variados de contracultura nos Estados Unidos e na Europa protestos estudantis como o maio de 68 na França guerras por independência na África também ao crescimento de movimentos feministas luta dos negros por direitos civis no Brasil ao surgimento da Bolsa Nova e posteriormente do tropicalismo é sobre essas duas décadas de sopa política, social e cultural de que trata o professor Paulo Marcondes em conversa comigo ele é do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco com uma linha de pesquisa em cultura política em identidades coletivas e representações sociais Talvez se a gente pensar o que foi o que configurou de fato aquele momento em que ocorreu o destoque a própria os movimentos sociais que ali se davam o movimento feminista uma maior força desse movimento uma nova configuração desse movimento o processo dos movimentos ligados a experiências lissérgicas mas também a ideia de busca de uma nova sensibilidade aquele também foi um momento ligado ao que se chamou de contracultura um movimento hippie mas também características que estavam diretamente relacionadas no caso principalmente dos movimentos juvenis como por exemplo no caso o movimento estudantil da época todo um conjunto de situações que parece ter tido uma certa convergência de elementos embora distintos mas convergentes no sentido de que eu diria que foi uma era de protestos claramente além disso não se trata apenas de protestos do ponto de vista eminentemente político como por exemplo o embate e o afrontamento com relação às sociedades tecnocráticas que se começavam a se se materializar de maneira mais concreta justamente nesse pós-guerra nas reconstruções da Europa enfim na própria configuração da sociedade de consumo como ela se dava nos Estados Unidos enfim lutas de libertação que ocorreram na África que repercutiram na França em outros lugares o próprio envolvimento dos Estados Unidos com o Vietnam quer dizer tem todo um conjunto de coisas a partir do qual houve uma característica nítida de uma era de protesto mas eu diria não apenas o protesto nesse nível expressivo diretamente com relação ao Estado mas inclusive de uma política do corpo novos aspectos vão lidar do ponto de vista do comportamento mesmo há ali claramente experiências lissérgicas e determinado psicodelismo que envolve o comportamento e a cultura do modo geral tudo isso foi muito marcante naquele momento e evidentemente hoje não teria essa mesma característica mas eu diria que muito do que foi bandeira lá e na forma como foi embora tenha sofrido grandes e nítidas modificações de alguma maneira implementar um germem de coisas a partir do qual o próprio movimento social se renova então eu diria que não é o destoque que criou nada o destoque acontece nessa aura de coisas no agresso de Pernambuco Zé da Macuca personifica parte dessa filosofia hippie ainda no final dos anos 80 foi morar em um sítio na cidade de Correntes que foi herdado de seu pai abrindo mão das facilidades urbanas fazendo um caminho inverso do movimento natural de migração do país e dando início a um movimento que hoje é reconhecido pelo governo brasileiro com prêmios do Ministério da Cultura o que era para ser um aniversário de 33 anos reunindo amigos e artistas populares em 1989 e se tornou um movimento anárquico a princípio e atualmente é o Boi da Macuca que transbordou de uma ideia de vida para eventos realizados no São João no Carnaval e festivais em outros períodos também o mais tradicional e famoso desses eventos da Macuca é o que ocorre no período junino todos os anos originado justamente no aniversário de 1989 desde 2000 o sítio Macuca recebe um festival musical de 3 dias com área de camping pé no chão e convívio com a rotina da comunidade local a propriedade de cerca de 50 hectares fica na divisa entre Garanhuns e Corrente aqui no interior de Pernambuco Zé da Macuca então quer dizer que o sítio Macuca é o de estoque pernambucana que história é essa Zé? muita gente falou isso depois que a gente começou a se movimentar que a gente foi morar lá no sítio e teve a ideia de fazer um festival era de arte de dança de teatro música e fizemos espontaneamente lá com a ajuda de amigos artistas e amigos colaboradores rodando chapéu para pagar o som gasolina alimentação do pessoal e e quando de repente a gente montou um palco improvisado lá uma lona caindo em cima dos músicos chovendo e de repente estava lá mil, duas mil pessoas e no outro ano tinha três mil pessoas e não sem estrutura nenhuma e todo mundo feliz não tinha banheiro não tinha banheiro a gente improvisava banheiro no carro improvisava banho era no riacho mesmo na bica e no fim depois de dois, três dias de festa todo mundo saiu feliz ninguém reclamou do serviço e as pessoas ficaram tão felizes que vieram mais uma vez outra vez e passaram a chamar de o distop isso a partir de oitenta e nove né a partir da experiência de um aniversário esse evento que passou a chamar dessa forma ele só acontece em noventa e nove dois mil mas desde oitenta e nove que a gente pensou em fazer o evento no aniversário que a gente fez lá na primeira brincadeira que a gente fez um forró de aniversário um sanfoneiro no candeeiro e todo mundo ficou feliz e a partir daí veio as ideias de fazer a gente se juntava quando voltava pra cidade eu ainda não morava lá morava em Aracaju e quando voltava pra lá e as pessoas os outros voltavam pra Olinda pra Recife e todo mundo debatia a possibilidade da gente fazer esse evento só que quando a gente tentou fazer esse reunir lá a gente sofreu uma certa repressão ainda isso acho que em noventa e noventa noventa e um pra não acontecer é assim alguém disse que se a gente fizesse seria reprimido o movimento que a gente tinha colocado já o nome de movimento anárquico cultural e isso abriu um leque muito grande de pensamento político pensamento cultural e a gente ficou meio preocupado e não fizemos naquele momento né mas aí nesse momento com o sanfoneiro desse movimento que já estava posto nasce o Boi da Macuca que é a manifestação popular do movimento que quando a gente vai pro Carnaval de Olinda com esse sanfoneiro e esse grupo de pessoas a gente alugou uma casa em Olinda e passa a tocar músicas era as que a gente sabia tocar com o sanfoneiro aliás era o que o sanfoneiro sabia tocar do sítio da vivência cultural dele que era a influência de Luiz Gonzaga do Miguinho Jato Pandeiro nordestino e a gente sai pela rua e com esse estandarte e apareceu a música do Boi depois aparece o Boi que a gente também o movimento queria dar uma contribuição cultural ao Carnaval aí aparece o Boi da Macuca que vira símbolo da nossa resistência né aí depois de dez anos a gente pensa vamos fazer agora o evento e convidamos os muitos amigos de Garanhuns de Arco Verde de Caruaru de Olinda de Recife de Aracaju de Maceió também de Alagoas de Arco Verde da região e era um era um começava duas horas da tarde dez da manhã a gente tinha banda tocando e não acabava nunca não e no outro dia a gente ainda de tarde para o povoado levar o Boi com o sanfoneiro falar mas hoje é uma configuração completamente diferente né depois desses anos de experimentação e de experiência também ou deu uma organizada melhor na infraestrutura né obviamente sem perder a originalidade é tudo que a gente pensou a gente está colocando em prática de uma forma digamos não organizada é organizada o acolhimento né de certa forma organizada porque o som é um som agora de qualidade como se tem uma cobrança de ingresso é as pessoas contribuem como se fosse rodando um chapéu porque rodando chapéu as pessoas meio que se escondem mas no ingresso eles aceitam pagar o ingresso como se fosse um chapéu e aí a gente a partir desses ingressos a gente passa a gente consegue articular o evento e o movimento né e os espaços eles ficam bem acomodam melhor com bom som com bom palco com bons banheiros com bons serviços de comida de bebida mas é nesse negócio da organização eu estava pensando hoje no que Chico Salles disse há um tempo ele disse assim posso sair daqui para me organizar posso sair daqui para desorganizar eu me organizando posso desorganizar e eu desorganizando posso organizar isso eu acho que isso aí sintetiza muito essa essa frase essa frase de Chico Salles sintetiza muito o que a macuca passou durante esses 30 anos tá e a macuca que virou obviamente um um movimento coletivo mas do ponto de vista pessoal Zé o que é que te levou a fazer esse contramovimento deixar a cidade e morar lá em Correntes ou em Garanhuns ali na divisa na propriedade que era do seu pai se não me engano é o que aconteceu é que eu trabalhava com geologia no grupo João Santos depois de 10 anos de trabalho eu esse aniversário e os amigos que eu levei para lá e eu nasci lá na região meus pais são da região toda a minha família da região todos eram maturos semi-analfabetos os meus pais que colocaram a gente para estudar em Garanhuns e quando eu volto lá depois de formado com um bom salário tudo que olha o lugar que estava em ruína e uma pessoa disse que lugar bonito Zé vem morar nessa casa vem morar nessa casa e eu passei a pensar seriamente passei dois a três anos pensando em largar tudo e morar lá e depois eu não teve mais jeito não é não foi uma questão de coragem não foi uma questão de necessidade mesmo é minha de voltar a saber quem eu era de onde eu vim e o que eu vim fazer aqui aí eu fui para lá morar sozinho na a casa semi-abandonada com dois candeeiros sem energia sem som sem geladeira sem televisão sem nada e passei a andar a cavalo na região e encontrar meus meus antepassados e aí eu me fixei cada vez mais e aí foi onde as pessoas passaram a me visitar e a gente fazer os eventos aí fez o aniversário fez o São João o São João foi bom a comunidade conheceu esse pessoal que vinha da cidade que esse povo que esse pessoal da cidade queria um contato com os matutos e os matutos queriam contato com essas pessoas e houve uma harmonia e quando houve essa harmonia aí a Edson agora a gente vai fazer a festa vai acontecer mesmo e aí a gente deu só sequência ao que tava sentindo e sem nenhum pensamento do que ia ser hoje ninguém nunca pensou no que ia acontecer 30 anos depois foi era uma questão natural a gente não pode negar que é o nosso Woodstock agora em vez de Rock and Roll tem forró e música brasileira mas o clima realmente é de Woodstock sem dúvida sobre o Woodstock o que a gente pode vai ficar sempre na memória na minha opinião é aquela guitarra de Jimi Hendrix mesmo tocando o o hino dos Estados Unidos e Joe Cocker também fazendo aquela versão maravilhosa dos Beatles e esse programa também serviu pra mim eu redescobrir gente que eu não conhecia como o John Sebastian que fez um dos shows de abertura lá como o Teles falou pra gente e é um cara bem interessante foi uma tentativa dos americanos de colocar mais artistas americanos lá e pra contra vamos dizer assim o movimento do London Inveja que tava naquela época The Who Beatles enfim todo mundo escutando música inglesa londrina vamos dizer assim e aí vem o John Sebastian pra tentar fazer a parte americana da coisa mas não tem comparação na minha opinião mas é isso aí foi um grande festival e realmente marcou e marca até hoje marca várias coisas é um ponto de de virada na percepção da juventude e sobre a juventude então é com o próprio monstro Joe Coker vocês estão ouvindo aí interpretando uma canção dos Beatles chamada With a Little Help From My Friends em Woodstock e vamos encerrando mais um episódio então críticas sugestões aquele velho bom dia boa tarde boa noite envie para o nosso e-mail ofatoé arroba jc.com.br sem acento agudo não esqueça também de seguir o podcast nas principais lojas esse o Fato É teve edição de som de Isaac Moura até a semana que vem galera tchau e aí o Fato É o Fato É o Fato É o Fato É